TBR de Setembro. Desta vez temos poucas coisas na couve e mais umas quantas aqui no farol, mas existe uma razão. Eu ainda tenho a minha TBR para o Sci-Fi Challenge até o final de Setembro. Não tenho lido muitos livros desses, mas tenho lido livros para o Sci-Fi Challenge, portanto não estou muito preparada. Durante Setembro está a decorrer o Fantasy Royal Rumble da Night, do Words à la Carte. É um desafio para ler fantasia que foi criada este ano e que acontece mais que uma vez ao ano. Portanto estamos na segunda vez que acontece. A outra acho que foi em Março. O que eu vou fazer é, aliás, aquilo que eu tive a fazer foi deixar na couve e no farol apenas livros de fantasia que eu tenho para ler. Há dois deles que já estão no farol e que eu já tenho aqui e já comecei a ler. Um deles aqui, o vermelho, é o de Boca of Lost que tenho e o de baixo é o Tigana. Mas eu vou tirar alguns papelinhos. Não pensei em quantos é que poderiam ser. Vamos pensar assim rapidamente. Posso não ler todos, como é óbvio. Vamos tirar quatro dos da couve. Portanto, um, dois, três, quatro. O que é que somos, o que é que vai ser aqui? Não sei se vou ler esta couve ou não esta vez. Eu e o couve, a gente já sabe que é isto que acontece. O primeiro que me pareceu é o Temerar, de Naomi Novick, The Alchemist, que é o primeiro livro da série The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel, do Michael Scott. Não sei se isto está focado. Vamos esperar que sim. Este é muito grande e eu de certeza que não vou pegar nenhum. O primeiro livro, The Chosen, The Stone Dance of the Chameleon, que é o primeiro livro desta trilogia, do Ricardo Pinto. Portanto, a autora é a portuguesa, onde foi publicada inicialmente em inglês e depois foi publicada em Portugal. Este sim, este vou tirar bastante porque senão não vou ler em setembro. O lerei em outubro. The Pocket Full of Crows, da John Harris, que é um livro que eu quero bastante ler. Portanto, temos verdes e amarelos. Vamos tirar quatro de cada. Porque eu já não me recordo o que é um e o que é outro. Portanto, um, dois, três, quatro amarelos. Um, quatro, verdes. Um, dois, três, quatro. Vamos ver os amarelos primeiro, que vai sair daqui para as rifas. Absolutamente não, eu não vou pegar este livro agora. A Royal Assassin, da Robin Hobb. Não é que... Eu sei que o livro é bom. Mas eu ainda queria ler mais umas coisas de ficção científica. Se eu me meto a ler este telha-masso, não. Mas este sim, o próximo sim. The Other Wind, da Ursula K. Le Guin. É o último livro da série Terra Mar. E definitivamente é um livro que eu quero bastante ler. Portanto, temos dois aqui de lado. O próximo. Este também devíamos ver, mas provavelmente não. É o Golden Hand, do Gartniks. É o quinto livro de Abhorstened. Ai. E o último que caiu é... E também não tenho que ler este agora. É o The Hostile Hospital. É o oitavo livro da série A Series of Unfortunate Events, do Luminous Naked. Não é oitavo de ler esses textos. Eu este já li. Porquê que este livro está aqui? É porque ainda não tinha outra palavra de coisa. Portanto, é The Black Tides of Heaven. O primeiro livro da série A Series de Neon Young. Mas eu já li. Portanto, a não ser que eu querem ler o segundo. E faço uma dobradinha e posso ler o mesmo livro para o projeto The Knights e para o Cypia Challenge. Mas... É uma ideia. É uma ideia. É uma ideia. Ora, seguido de Tigana, do Guy Gabriel Kay, que já está ali de lado. Exato. Está ótimo. Outro que eu também quero terminar de ler. Estes verdes são livros que eu já tinha começado. World's End. Que é o primeiro livro do Age of Misrule, do Mark Chaborn. Que está literalmente a meio. E... Absolutamente não. Não vou ler este agora. Não vou acabar este livro agora. É o The Name of the Wind, do Patrick Rothfuss. O primeiro livro do Kingkiller Chronicle. Claro, vou procurar aqui um papelinho. Que... Não é este. Isto é ultra batota. É batota de todos os níveis possíveis aos imaginários. Agora o papelinho do Bacalot Things. Um... 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 Não. Este está enganado. Olhem, pôs aqui uma coisa que não teria de gosto. Ghost Star... Uh... Este também era fixe, mas não. Não. Diz ela todos os livros. Este era fixe. Mas também não quero ler agora. The Squirrel. Não. Não temos uma The Squirrel. Não. Wizard and Glass. Não. Stephen King. Não. Não. É o último verde. Ah... The Book of Lost Things. Está ela cinco minutos à procura disto. Pronto. Vou buscar os livros que vou pôr nesta TVR. Super batota. Ah... E depois, no próximo mês, aviso já que vou fazer batota novamente. Ah... Em Outubro regresso ao Leste da Treves e eu vou colocar na couve e no farol apenas livros de horror. Porque eu tenho coisas muito boas em ambas as... Em ambas as coisas... Tanto na couve como no farol. Quero dizer muita coisa muito expressa e coisas da asneira. Ah... E eu quero mesmo focar nesses livros antes de me focar no resto destante. Que tem muita coisa. Ah... Mas eu quero focar nestes livros. Para dizer que eu li livros da couve. Se eu vou ler estes... Um, dois, três, quatro, cinco, sei... Já não sei dizer quantas. Hello. Um, dois, três. Sete livros. Será que eu vou ler estes livros? Vamos ver. Portanto, como eu estava a dizer. Este é um livro que está a meio e que eu quero muito exterminar. Foi um livro que me foi recomendado. E que... Eu estava a gostar. Mas nada... Eu estava a lê-lo em... 2022. E depois parei. World's End. Book One of the Age of Misrule, do Mark Shadbourne. Este livro passa-se no... Londres. Não, não é bem Londres. É a Inglaterra. A magia volta a ter importância e coisas que deveriam pertencer só a... Como é que eu ia me usar? Coisas que fazem parte das crenças das pessoas. Voltam a ter forma. Ou melhor, elas nunca deixaram de ter forma. Elas não estavam... Era... À vista das pessoas. E agora estão novamente. E, portanto, o caos instala-se. E tenho aqui este fantástico bookmark. Sandman. De uma... Livraria. Então não sei se ainda existe. Em Braga. Esta é uma opção. Que eu quero bastante, claro. Outra opção que foi... Foi uma opção que... Não foi sugerida pela Cove. Mas você vê que ela está na Cove. Que ela já tinha saído no outro mês. E agora vou pô-la aqui como batota. É o Love in the Mist. The Hope Moonless. Este livro tem... 100 anos. História original. Não esta edição. Esta é uma reedição recente. E é só isto que eu sei. Exatamente. De 1926. Ainda não tem 100 anos. Está quase a fazer anos. Falta um momento para ser sério. Mas há quase. E... Pronto. É um livro de fantasia escrito. E tem quase 100 anos. É só isto que eu me recordo. Sobre este livro neste momento. Sei que também existe em formato audiobook. Que me vai ajudar. Provavelmente. A chegar ao livro mais depressa. Finalmente. Chegai ao 6º livro. Terramar. Que eu ando a adiar esta leitura. Há bastante tempo. Agora tenho estas edições. Ilustradas. Pelo Charles Vest. Portanto. É uma justificação. Eu por um lado gostava de voltar ao início de Terramar e ler tudo. Mas vamos ser realistas. Vamos terminar este. E depois. Nos próximos anos. Regressamos à série. E lemos a série toda. Acho que a negociação comigo própria é essa. A pocket full of crows. Registrado pela Ellen Hawkins. Eva John Harris. Portanto. Esta parte aqui está fantástica que diz. Love made her a prisoner. Revenge will set her free. A modern fairy tale of love, loss and revenge. This is a perfect modern classic. É. Por isso mesmo é que eu tenho este livro aqui nestantes. Isto são as guardas. Eu tenho mais livros. Tenho mais três livros de autora nestes moldes. E eu tenho que os começar a ler. Talvez estes livros não ficam todos estragados. Quando eu os começar a manusear. Ler o seguinte. Da Tenserate Series. Que é. The Red Threads of Fortune. De Yang Yang. Eu adorei o primeiro. Foi uma leitura de agosto. E foi isso mesmo. Existe alguém desejado para ler o segundo. O terceiro e o quarto. Porque isto tem. Esta versão tem as quatro novelas num livro só. Um livro que eu estou para terminar de ler também há bastante tempo. Estou para ler. E agora para terminar de ler já há bastante tempo. The Book of Lost Things. Do John Connelly. Eu já recomendei este livro a outras pessoas. Portanto. Acho que estava mais na hora do que eu ler. Eu da última vez. Quando eu peguei. Só fiquei aqui. Hum. Eu só fiquei aqui. Eu estava a gostar. Mas. Enfim. É desta. A personagem principal. É um reprase. É o David. E eu fico órfã de mãe. Ou perdeu a mãe. Hum. E à medida que. O vai lidando com o dia a dia. Hum. 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 Vão começar a aparecer. Hum. 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 Seres. Que fazem parte. Hum. Hum. Ao mesmo tempo. Em que. Hum. problemose. Hum. mas não esqueço de uma guerra mundial, está a acontecer na Europa. Eu já disse que o livro se passa no Reino Unido, se não me disse que o livro se passa no Reino Unido. Eu acho que vou começar do início, já tinha aqui sítios não solaneados, tinha aqui marcações e coisas solaneadas. Sim, com esta frase que eu gostei bastante. Capable of infinite variations of unfamiliar themes and melodies that changed according to her moods and winds. Não sei porquê-vos, gostei desta frase. Gostei, gostei, gostei. Não gostei desta. E, quer dizer, participar no Desafio da Night sem o livro que ele me recomendou, era criminoso. Era possível, eu já o fiz isso, porque eu era para ler este livro. E não o fiz. Já ando a prometer a leitura deste livro há vários, vários, alguns anos. Não vários anos, mas alguns anos. Portanto, é desta. É um deslindo, mas eu tenho confiança que consigo ler o livro. Já li uma coisa do autor este ano, portanto, e gostei bastante. É uma questão de continuar. Portanto, são estes livros que eu vou tentar ler em setembro. Vamos ver como é que as coisas correm. Também estão a participar neste Desafio pela Fantasia da Night. Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.